No episódio passado de Edgar, Edgar estava matando todos da aldeia, porém Bibi conseguiu escapar. Seguindo as ordens de Bo, Bibi andou pelos mapas da comunidade em busca da bruxa para matar o Edgar, até que ela encontrou Colette. Colette disse que levaria Bibi até a casa da bruxa. Será que elas chegaram lá? Edgar nunca deixou uma presa escapar. Foi atrás daquela desgramada. E então ele seguiu pelos mapas da comunidade. O quê? Como assim tem alguém aqui? Eu acabo de me livrar daquela... Bah! Isto não importa agora. O que impôs aqui, infelizmente, eu terei que ter. Vamos com calma aí. Era só brincadeirinha. Escuta aqui, seu velho desgraçado. Diz aonde a Bibi foi. Caso ao contrário, eu te mato. Putz, você quereria o Edgar? Vai lá, Bibi. Ah, que eu gostei, meus amigos, né? Ah, quer saber? Faz cantar para o Jeff Goods. Agora é lógico. Vou dar o fora da Gui e procurar aquela Bibi. Quem sabe que ela pode ser... Sacrificada pela minha beleza. Finalmente chegamos na praia. Obrigada por me trazer aqui, Colette. Ah, bom nada, Bibi. Agora estamos mais perto da casa da bruxa. Só precisamos pegar o teletransporte amarelo. Ei, peraí. O que é isso? Opa, opa, mulherada. O que você está fazendo aqui? Ah, eu estava lá de boa cuidando do copo e quando, de repente, apareceu o Edgar. Lá e queria matar o geral, tá ligado? Aí eu fiz as coisas mais machadas do possível. Fiquei fora de lá e deixei o Edgar morrer. Que absurdo. Nossa, você é muito burro. Ei, seus idiotas. Finalmente encontrei vocês nas minhas três presas fugitivas. Colette, Bibi e Colette. Trago uma péssima notícia pra vocês. Hoje eu só vou embora quando matar pelo menos um de vocês três. Ah, deixa que eu cuido disso. Você e o Colette devem fugir. Vão? Colette, não. Ele é muito forte. Tão fora daqui, seu hermo ridículo. Não percebe o que você está fazendo? Oh, Lady. É por aqui, amiz de jato. Desgraçados, vou pegar vocês. Me aguardem. Ah, droga. Era pra gente ter pego o teleporte amarelo e não o azul. Agora, onde nós estamos? Hahahaha, o seu nome é babu, é babu. Sérgio, manda esses dois idiotas para a missão. Agora, merda. Sim, senhor. Rei Lou. Andei logo, seus merdas. Rei, crie mais respeito. Estou dando essa bola agora. Não gostei, não. Vou chamar minha mamãe. Ela vai me tirar daqui, vocês vão ver. O que foi bom? Já estou planejando isso, Adias. Você já o quê? Peraí, quem é você? Meu nome é Dias, mas isso não importa agora. Desciste, está indo para o meu hotel. O quê? Como assim, Dias, você está lá? Sérgio, coisíssimo. Pode ir, apenas mudar. Só com a tira de dentro dela. Hahahaha. Peraí, por que que carambas? Eles me venderam. Um gireiro. Vamos, coach. Vamos fugir. Peraí, você matou aquele rei e aquele guarda sozinha? Sozinha não. Eu tive a nova vida do meu pequeno amigo lá pra velha. Então, até mais. Certo. Até mais, Jesse. Ok, essa história realmente está ficando interessante. O que será que vai acontecer no próximo episódio? Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.